e vamos que vamos tropinha aí teve muita gente que disse tiago como é que você joga muito bem para você é mestre 7 eu disse jogando normalmente vamos ver como é que funciona abriu meu frifari aqui tropa o celular ajuda bastante na subida de capa esse meu mesmo é um onifúzio é ótimo para jogo a turma disse tiago você usa dpi não só usa sense do jogo vamos lá mostrar vamos aqui começou para ter mistério tirar isso aqui aqui configuração outra passo com normal desligado normal uma que sense minha sense é essa geral 96 red short sem mira x2 sem mira 4x sem e mira a wm 34 troca que eu mal jogo controle vamos lá no rúdio meu rúdio é esse troca assim o meu rúdio é esse porque eu achei melhor para isso e aí vamos lá mestre 7 na cs ranqueada ou partir da rúdio não tô jogando muito ainda vamos lá no cs tiago você usar aqui não o celular tropa ajuda muito depende sabe que você joga você usa dpi que é para deixar mais potente rodar mais liso para tentar subir mais capa você também tem que mexer na na sense do jogo que é o principal esse celular meu mesmo eu não preciso usar dpi por causa disso tropa que ele ajuda bastante aumentar aqui um pouquinho vamos que vamos meu pingue tá alterando como você está vendo aqui tudo mexe no meio e um lado normal xoico mp5 mal joga mas vamos lá ver o que é que vai dar ô troca esse foi essência sensacional ô troca que lindo tiago joga muito em na cabeça do guri e aí e aí e aí e aí sempre troca você tem que esperar o adversário o inimigo se atirem você primeiro com a mp5 depois que sempre a tirar você você fica esperando Espera um vacilinho dele Quando ele vacilar no C Não foi Tá passando Tá passando Passou bastante Vamos lá Desculpa Chegou a mensagem Das caras Passou Um emotizinho aqui pra esses caba Boa tropa Tiago 2 Uma arma que eu gosto muito de jogar Também tropa É a 17 Mas só Que eu vou pegar a MP Vou pegar a MP5 aqui Que é a hora do cruz Um gelinho Um escovo melozinho aqui Vamos ver o que aqui dá Vai vir sempre um bestinho aqui Tá vindo lá pela lateral Opa Me pegou ainda De lá de baixo O carabute Meu Deus É O choneiro aqui Me sinalizou Pode ver né Tropa aqui Não é só eu que jogo Vamos ver quem vai vencer Claro que é o inimigo Demota a tropa Como vocês podem ver Vamos ver agora o que é que vai dar Precisa dar pra ela né tropa Tem que ir pra ela Oh menino Ganhar Bora ganhar Tropa Eu peço muito a vocês Que deixem o like Se inscrevam no canal E assim Se vocês quiserem mais vídeos Como esses E no próximo vídeo Vai ter sorteio de gift card Se chegar A meta de 500 likes É muito Sensacional Puxa De lá de cima Tropa Olha o outro Botizão Vem salvar Puto É muito Bot Tropa Muito Bot As costas Ganhou Ainda bem Joga muito Como é que Você usa macro Não Macro É só pra quem tem PC Aqui Essência do celular E o celular Que ajuda Aí Dá certo Meu negócio é esse Celular bom Você tem que ter um celular bom Pra jogo Você não precisa usar DPI Nem nada Esse meu mesmo É um Onifuso É dele mesmo Só mexe na Sense do jogo Tropa Como vocês podem ver Não mexe mais nada Eu não boto DPI Nada Aqui não tem macro Aqui não tem macro E aí Sabe meu amiguinho Cadê eles Será que está na base Deixa o like aí Deixa o like Com força Ó Ó Tá em cima do osso Ó Em cima do osso Do outro lado Subir aqui no ossinho Aqui também Pra ver o que Aqui ó Acontece Aqui ela tem Cadê ele Que troca Fumil Guri Não Poxa Cai do osso Com certeza Nosso amigão Aí vai ganhar Ó lá Tropinha Matei a 5 Dano 1877 Como você pode ver Olha a 12 Meu querido Boa Joga muito Opa Isso aí Jogou muito Pai Tropa Quem quiser que eu faça um vídeo Só postando Capa Pincel A ilha do deserto Você deixa o like E ativa o sininho Tropa Ó Aqui de um lado Vamos ver aqui Eu acho que deve estar tudo lá mesmo Tropa Não Tem gente por aqui também Vamos Vamos Da onde Pegou em mim ainda Tropa Vem salvar Danado Ah Tuma Tiago Eu quero jogar Para você Pode Posso Mas também Vem Vem logo Mal Vem Vem embora Peixe Ah Tuma Já arruxou A vida Carrapa Ainda Finalizou Tropa Como vocês podem ver Por pouco Nós não ganhamos É Tropa É a última Para a gente Sendo de ganhar E eles ainda tem Mais duas Caso eles ganharem Mas só que nós Não vai deixar Né Tropa Bugadão Vamos lá Tropinha Esse jogo Tropa Se vocês prestem atenção Não é só de ruxa Não Tropa Cara que ruxa Tropa É otário Ele querendo Não Sempre ele vai se ferrar O jogo Não é de ruxa Puxa O meu gelo Não saiu Tropinha É Três Contra Doze Não é possível Que não vai perder Não Hum Já caiu Quero que você deixe nos comentários Se eu estou bem Com esse celular novo Ou não Deixa o like Ative o sininho E se inscreve no canal Tropa Se esse vídeo chegar Se esse vídeo chegar a 500 likes Eu faço um sorteio de gifte card Eu faço um sorteio de gifte card Tropa De 30 Vamos que vamos E deixe nos comentários O que vocês querem que eu traga Para cá Tropinha É vocês pedindo Eu estou aqui para trazer Viu Vamos lá Com certeza a gente vai ganhar Esse aí não sabe subir capa Vamos tropa Vamos tropa Deixa o like aqui Para ele Sai daí Não dá nada Não Como vocês podem ver Bulha Gostei É isso aí tropinha Se gostou desse vídeo Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho Tropinha Para ter muito mais como esse Mestre 8 E quem quiser jogar comigo Pessoal Escreve lá no comentário Tiago Quero jogar com você X1 O que você quiser Eu chamo vocês Tropinha Bate esse x1 Valeu Pessoal 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 Tchau.